Música 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 Interisso lá, eu vou te arragar Interisso lá Um mundo dentro do record De estrelas são meus feitos, são meu mar Tempo infinito, cosmos em atrito Indefinidos ciclos com maior Esquerda nesse espiral reverso Espaço livre imenso, céu deserto Que infinito seja, cedo ou tarde esteja Perto e longe desse universo Eu não vou te arragar Tchau, tchau